É, oi Que lado que o vento está, hein? Venta louco Não, está normal Direita para a esquerda Está para cá Venta para cá Está não, Fernando Estou com fina aqui, não está sentindo Só se foi sentindo mesmo Só se foi sentindo Está vendo a luz Está lá, normal, direita para a esquerda Vai bater comigo aí, ó Vai bater comigo aí, ó Tá vendo? Eu vou passar o tempo Aô, filme! Aô, filme! Beleza Beleza É, vamos passar a frente daqui E aí, segue a palavra É, vamos passar o tempo Tá, vai Até Zack É, vai, toma Depois você faz um rasante também O vento está muito suzido O vento está virado Você viu, né? Viu A gente está posando a favor do vento O vento está todo louco O vento está todo louco O vento está todo louco Porra, o cara foza e sai de novo, foza e sai de novo, não para o cara foza e sai de novo, o cara foza e sai de novo, o cara foza e sai de novo, o cara para fazer o teste, o motor, o uso foi bem feio